Compra na Shen e não sabe como funciona direito a questão da pontuação aqui do Shen VIP, dos seus níveis? Não tem problema, vou explicar rapidamente para vocês. O meu nível aqui é o S2, estou usando no PC, no notebook, tranquilo, só acessar o seu perfil Shen VIP e você vai cair aqui. No smartphone, no aplicativo, mesma coisa, vai ter os níveis aqui. Você deixa o mouse, eu clico sobre esse izinho aqui e você vai ver seu nível atual, as encomendas que você já fez para chegar nesse nível e quanto você já gastou na Shen para chegar nesse nível. Porém, um detalhe, muita gente tem dúvidas de como que funciona, como que você sobe de nível, quanto tempo leva. Muita gente fala, ah, mas já viu os requisitos ali, já tem os requisitos e não subiu de nível. Então, galera, o que acontece? Aqui fala que compras qualificadas significa compras no site da Shen durante os últimos 12 meses, 45 dias antes do dia 10 de cada mês, melhor dizendo. Fica um pouco confuso, mas eu vou explicar para vocês. A atualização, as compras válidas, são 45 dias antes do dia 10 de cada mês. Por exemplo, nós estamos em janeiro aqui de 2023, as compras que você fez 45 dias antes do dia 10, que vão ser computadas aí para ver o seu nível. Por exemplo, dia 10 de janeiro, vamos contar 45 dias atrás. Já fiz aqui uma continha, mas é rápido também. 10 dias de janeiro, pegamos, opa, 10 dias de janeiro, pegamos aqui mais 31, 41 dias. Puxamos, puxamos mais um nível, 41, 42, 43, 44, 45. Ou seja, as compras que você fez do dia 26 para trás, 26 de novembro no caso, dia 10 de janeiro, vai computar para você subir de nível caso você tenha feito compras. Então, demora um pouquinho, tá, pessoal? Lembrando, aqui não está muito claro, mas são compras já que você confirmou que recebeu. Então, de repente, as compras, por exemplo, as compras que você fez em dezembro aqui e já recebeu, só vão atualizar lá no dia 10 de fevereiro, que vai ser 45 dias para trás. Então, sempre tem que fazer essa conta de 45 dias para trás do dia 10 de cada mês para você ver o seu perfil atualizar aqui. Espero que tenha sido claro, que eu posso ter entendido. E qualquer dúvida, é só mandar nos comentários aí abaixo. Abração e boas compras! Abração e bora겠습니다!